Música Viemos hoje conhecer um pouco do esporte que mais cresce no Brasil. Estou em Volta Redonda, no clube GL Poker. Música Ao meu lado, Rafael Lessa. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia, Hugo. É um prazer estar aqui te recebendo em Volta Redonda, no GL Poker Club. Que nem você disse, hoje o pôquer é o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. Hoje, gente, no Brasil, a gente tem em torno de 5 milhões de praticantes do esporte já hoje. Temos uma taxa de crescimento em média de 15% a 20% anual. Então é uma satisfação estar podendo falar um pouquinho mais sobre isso. Música É sabido que o pôquer existem várias modalidades. E qual é a modalidade mais jogada aqui? O mais jogado é o Texas Holden. Existe o Texas Holden, existe o Omaha, o Pineapple, que é uma variância. Todas são variâncias do pôquer. O pessoal em casa conhece muito aqueles 5 cartas, né? Que o tio já jogou, a tia já jogou, a avó, o pessoal mais antigo conhece bastante. Mas hoje é o mais jogado no mundo é o Texas Holden. Inclusive o nosso torneio que tá acontecendo aqui atrás é o Texas Holden. O Texas Holden, pra quem não conhece, é aquele que recebe duas cartas e no flop abre as cartas comunitárias, né? O flop é as três cartas, o turn é a quarta carta e o river, no caso, é a quinta carta. Então é um jogo que, independente da variância que você estiver jogando, independente da modalidade que você estiver jogando, tem sempre muita ação, leitura corporal, estratégia o tempo todo, matemática. Rafael, fale-nos um pouco sobre a estrutura do GL Pôquer, quais são os torneios realizados aqui no clube para as pessoas que estão em casa acompanhar o que rola aqui no clube. Hoje o clube tá aberto de segunda, terça, quinta e sexta. A gente tem uma grade de torneio na terça, na quinta e na sexta. Então a gente tem três dias de torneio. Então o buy-in, né, o buy-in é a entrada do torneio. Ele varia de desde zero reais a 80 reais. Então hoje a gente tem um dia específico para o nosso iniciante. Você que tá em casa, que quer começar a jogar um pôquer, pode vir na sexta-feira que a gente tem um torneio chamado Free Hall. Free Hall que a entrada é de graça. Então se você quer começar a aprender, ah, poxa, eu não vou gastar dinheiro com isso, não precisa gastar dinheiro com isso. Aqui você vai receber um número inicial de fichas. Então você já vai estar aqui com dealer profissional, com diversas pessoas diferentes interagindo no mesmo ambiente. É uma oportunidade, Rafael, essa para aqueles que querem conhecer no caso. Perfeito, Hugo, perfeito. Porque no caso aqui você vai vir, não vai gastar nada, né, vai receber o número de fichas e ainda vai estar concorrendo ao prêmio que é em dinheiro. Ah, poxa, eu já jogo, eu já acho que eu já tenho um conhecimento melhor. Eu quero vir num outro dia. Tem a terça-feira e tem a quinta-feira. Na terça-feira a nossa entrada é R$80,00, tá? E na quinta-feira é R$30,00. Você vai jogar, vai gerar um acumulado de... Ah, tem 20 pessoas, então vai gerar um acumulado de 20 pessoas pagando e depois é redistribuído a premiação. Pra quem tá em casa e quer conhecer o nosso clube, a gente tá aberto segunda, terça, quinta e sexta de sete e meia até geralmente vai ter umas duas horas da manhã. Então se você quer conhecer Rua Gustavo Lira, 263, sala 202. Fica aqui perto da São João ou é a rua Paralela, no caso, Amaral Peixoto. E se você quer entrar em contato com a gente, tem a página do Facebook da gente, tem o Instagram também, tem o meu celular, 24DDD, 981524887. Vai ser um prazer receber todo mundo aqui. E eu tenho que agradecer muito também ao Gugu pela oportunidade de estar podendo... Nós que agradecemos. É muito importante pra gente, Gugu, pro público do pôquer, tá? Ter esse espaço com vocês e com o pessoal de casa pra poder tentar diminuir esse abismo que existe entre o pôquer e o preconceito, o pôquer e o vício, entendeu? Então é importante a gente ter esse espaço na televisão de dar essa abertura pro público chegar até a gente e conhecer um pouquinho melhor o nosso esporte. Bacana. Está aí a oportunidade para vocês. Em Volta Redonda, eu bati um papo hoje com o Rafael Lessa. É o esporte da mente. Pôquer. Venha conhecer. Realmente é um ambiente familiar e vale a pena. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradecemos e voltaremos em breve. Será muito bem-vindo. Um abraço pra todo mundo em casa. Um bom dia pra todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço.